Como é que ficou essa questão do vestibular, Cauana? Foi prorrogado, como é que vai ser? Porque encerrava-se amanhã, né? Boa tarde. É isso mesmo, Sérgio. Boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham. A inscrição pro vestibular 2024 pra UEL iria encerrar amanhã, mas a COPS decidiu prorrogar por mais uma semana. Então, o novo prazo é dia 12 de setembro. A primeira fase continua, né, o que estava programado, para o dia 29 de outubro e a segunda fase nos dias 26 a 28 de novembro. A decisão foi justamente pela baixa procura aí da inscrição, baixo número de inscritos, mas também porque na semana passada a UEL realizou a feira de profissões, recebeu um número recorde de alunos, foram mais de 20 mil estudantes ali na universidade e eles pretendem aumentar esse número, né? O aluno vai ter mais um tempo pra decidir qual curso ele quer seguir. Lembrando que a taxa de inscrições é no valor de R$ 176,00 e pode ser paga até o dia 13 de setembro, mas o prazo de inscrição é o dia 12 de setembro, inscrições online pelo site da COPS, cops.el.br. E aí E aí